E por falar em vacinação, gente, além da Covid-19, também está em vigência a campanha de vacinação contra a gripe, viu gente? Atenção às pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas está com essa campanha de vacinação contra H1N1, inclusive no sábado agora vai acontecer o dia D da campanha, viu gente? Então, em alguns locais da cidade vai ser distribuída a vacinação, a aplicação da dose. A Kelly Martins tem mais informações para a gente sobre esse dia D da campanha de vacinação contra a gripe. O setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde realizará o dia D de vacinação contra a gripe, a partir das 7h30 da manhã de sábado, no dia 26 de junho. As pessoas que ainda não se imunizaram terão três locais para receber a aplicação das doses. Estacionamento do Shopping Três Lagoas, Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza e na Avenida Capitão Olinto Mancini, em frente ao Exército. A vacinação ocorrerá até às 11h da manhã. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, podem receber as doses crianças acima de 10 anos de idade, idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades ou deficiências, caminhoneiros, trabalhadores de transportes coletivos, portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, jovens e adolescentes em medidas socioeducativas. O setor da saúde orienta. As pessoas que tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em menos de 15 dias não podem ser vacinadas contra a gripe. Somente após esse prazo, o morador pode procurar a unidade básica de saúde para realizar a imunização contra a influenza. As pessoas que vão receber as doses da vacina devem levar um documento com foto, comprovante de residência e cartão SUS. Quem possui comorbidade será exigida a apresentação de laudo médico.